Estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo que a meta é de 5 mil likes. Eu vou contar até 3 e no 3 quero ver todo mundo junto aí deixando o likezão, beleza? 1, 2, 3, deixa o like, tamo junto e é nóis! E já compartilha o vídeo aí com seus amigos, galera, se vocês quiserem mais vídeos de Blooms TDCs. Porque assim, cada vez mais vocês apoiarem, é que eu vou estar trazendo Blooms TDCs. Não tem porque eu trazer uma coisa que vocês não estão gostando, então tem que apoiar, galera. Tanto no like, no comentário, no compartilhamento, tá bom? E é nóis! E bora que bora, galerinha, aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aqui um novo segredo do jogo. Sim, tem um segredo aqui, ó, nas conquistas, tá? Tem uma nova missão secreta aí, que se eu não me engano não foi dessa atualização de agora, foi da outra que teve. Então já faz um tempinho que o segredo tá aqui, se eu não me engano, né? Eu não vi a data que esse segredo chegou. Só sei que é um segredo que tá um pouquinho velho aí já. E eu tenho certeza, galera, que muitos de vocês não sabem ainda como que completa esse segredo. Vocês podem ver, ó, sinal de interrogação, sinal de interrogação, sinal de interrogação, tudo, ó, sinal de interrogação. É tudo interrogação aqui, como vocês podem ver, galera, ó. E tem apenas o desenho aqui de uma mão de macaco segurando um moabe. Tá vendo, ó? Uma mão de macaco segurando um moabe. Vocês sabem me dizer que missão é essa? Porque eu já sei que missão que é, né? Porque eu pesquisei um pouco a respeito. Eu já sei que missão que é. Eu até, eu acho, eu acho que eu já sei até como é que completa essa missão, galera. Eu acho que eu já até sei como que completa essa missão. Eu tô pensando fazer o seguinte. Pensando não, vou fazer o seguinte, galera. Como muitos de vocês ainda não devem saber o que que é essa missão aí. Eu vou tá revelando no próximo vídeo. Beleza? O próximo vídeo que sair aí, ó, de Brunson TDCs, vai ser revelando pra vocês como que faz essa missão e do que se trata essa missão, galera. Porque, querendo ou não, essa missão aqui vai dar um vídeo, entendeu? O que eu vou ganhar com essa missão vai dar um vídeo. Vai dar pra fazer um vídeo bem legal, galera, né? Vai dar pra fazer um vídeo bem legal. Então, não percam de jeito nenhum aí o próximo vídeo. Eu falo pra vocês, galera, vocês não vão se arrepender. É algo muito incrível, entendeu? Eu sei que alguns de vocês já devem saber o que que é, mas outros não sabem. Então, não percam de jeito nenhum os próximos vídeos aí. Porque aqui no Brasil, galera, ninguém, tipo, quase ninguém posta Blunson TDCs. Sabe? São poucas pessoas que postam. E eu não vi ninguém falando sobre esse segredo aqui, né? Não vi ninguém falando sobre esse segredo. Só na gringa mesmo. Só na gringa que eu vi um youtuber lá fazendo. Então, bora que bora. Vou tá jogando aqui uma partida normal, lógico. Só pra não deixar esse vídeo muito pequeno, né, galerinha? Agora, deixa eu ver que partida que eu vou jogar. Eu acho que eu vou jogar uma que eu nunca joguei. Deixa eu ver uma que eu nunca joguei. Tem umas aqui que eu nunca joguei. Aquela, ó, Fator X ali, ó. Fator X. Eu nunca joguei. Ah, vou jogar, eu acho que no modo fácil mesmo, hein, galera? Ah, vai. Vou jogar no modo fácil mesmo. Bora que bora. Galerinha, tem vários vídeos top pra mim estar trazendo pra vocês aí de Blunson TDCs. Por isso que eu fico mendigando, pedindo pra vocês deixar o like, compartilhamento. Porque tem muita novidade, galera. Tem muita coisa pra mim estar trazendo pra vocês. E eu quero ver o apoio aí, que eu vou estar postando mais vídeos, hein. Aqui no meio tem como colocar a Etienne, não. Tem que remover ali, ó, 2 mil. Meu Deus. Deixa eu ver aqui se tem alguma caixa de dinheiro. Se não tem, nós compra. Ó meu dinheiro de macaco. Eu tinha mais de 100 mil, galera. Só tem 80 e poucos mil. Já, já vou estar sem dinheiro nenhum. Meu Deus. Já, já vou estar sem dinheiro nenhum, galerinha. Bora, Etienne. Vai pro meio. Isso, Etienne. Será que tem algum segredo nisso daqui, galera? Será que isso aqui estoura ou algo do tipo? Acho que não, né? Só que bora, Etienne. Que os macacais ali estão meio protegidos. Aí, ó. Não, pera aí, galera. A Etienne tá deixando todo mundo ir embora. Não, Etienne. Bora? Vou colocar uns dois macaquinhos ali. Na verdade, uns três. Vamos acelerar aí agora esse jogo. Ó, esse daqui da frente vai ser o que vai pegar os balões mais fortes, ó. Pronto. Esses outros aí vai pegar camuflado. E dar vários disparos aí, ó. Camuflado. Deixa eu colocar mais uma caixa de dinheiro aqui. Só pra mim dar os upgrades corretamente aqui. Pronto. Você também. Pronto. Aí. Aí, já mostrei pra vocês o que vão ser. Esse aqui vai ser responsável por quebrar Moab. Mas, lógico, galera. É partida fácil, né, mano? Um macaquinho desse sozinho consegue destruir o Moab sozinho. Mas, tudo bem. Bora, Etienne. Vou colocar você logo level 10 aí. O complicado, galera, é que no começo assim os balões são muito lerdo. Os balões são muito lerdo. Demoram a ter andado pra chegar aqui. Mas, ok. Tudo bem. Ó. Precisão mortal. Esse aqui da cerâmica, galera. É 20 de dano por tiro. É muito dano. Tinha uma missão, pra vocês terem noção. Que tinha só alguns macacos e precisava quebrar um Moab que era muito forte. Tipo, quando você estourava o Moab, saia vários balões de cerâmica. E, pra conseguir derrotar ele, era só colocar esse piguete aqui, ó. Precisão mortal. Você já derrotava, galera. Tipo, os tiros é muito forte. Ele derrotava rapidão o Moab e depois ficava dando tiro nos balões de cerâmica ainda. O bicho era top, top. Eu só não uso aqui o macaco Arma de Dardos, porque ele não vai fazer muito efeito aqui pelo mapa, né, ó. Isso pode dizer que ele tá com um negocinho de camuflado, por causa do upgrade da Etienne, né. A Etienne faz com que os macacos consigam pegar camuflado, olha lá, ó. Tudo pegando camuflado. Por isso que eu vou começar a usar bastante a Etienne, galera. Eu sempre... Eu já usei ele várias vezes, mas vou usar mais vezes ainda. Porque aí eu não preciso colocar velha macaco, né, galera. Só se eu quiser que algum macaco que não pegue, tipo, chumbo. Eu quero que ele pegue chumbo. Aí eu uso a Vila Macaco. Mas agora a respeito de camuflado, a Etienne, ó. Toma, camuflado pra todo mundo. Bora, tem uma aí que eu vou ter que acelerar aqui, ó. Vai, ó. Semi-automática. Esse aqui também, ó. Semi-automática. Pronto. Só upgrade brabo, galera. Pode vir uns balões aí que for, que não vai dar conta. Pode vir uns balões que for. Então é isso, galera. Nesse vídeo, eu quis mostrar pra vocês. O segredo lá, né, que tem uma missão secreta. Tem uma missão secreta. Agora, no próximo vídeo, vai ser mostrando pra vocês como que concluir essa missão secreta, galera. Por que que eu não? Se eu mostrar pra vocês tudo em um vídeo só, vai ficar muito longo. Vai ficar muito longo. Por isso que eu até vou separar em dois vídeos. Vocês entenderam? Lógico. Se vocês apoiarem bastante nesse vídeo aqui com like e compartilhamento, o próximo vídeo aí não vai demorar. Porque assim, galera. Eu tô postando por dia um vídeo de Bruno TDCs e um vídeo de um jogo diferente, né. Comecei a fazer isso. Postei ontem aquele Tap Tap Break, né. Que é um jogo que você sai quebrando madeira, quebrando tudo. O jogo é incrível. Amei gravar pra vocês. E tem vários outros jogos que eu separei. Eu separei, eu acho que uns 10, 15 jogos aqui pra tá trazendo um canal pra vocês. Mas eu vou trazer aos poucos. Tá? Então, eu só postaria dois vídeos hoje de Bruno TDCs se vocês apoiassem muito esse daqui. Aí eu ia trazer o outro, entendeu? Mas se não, vai acabar saindo só amanhã mesmo. Vai ter dias aí, galera, que eu vou estar postando três vídeos. Tá? Hoje não dá mais tempo que esse vídeo já vai sair tarde. Esse vídeo vai sair aí umas 4 horas da tarde, eu acho. É, umas 4 horas da tarde pra mais. Entendeu? Se vai sair umas 4 horas da tarde pra mais, pra mim postar o outro, eu teria que postar tipo, vamos supor, o outro vídeo vai sair lá pra umas, acho que umas 8 e pouco, 9 e pouco da noite. Aí como é que eu posto o terceiro vídeo? Uma hora da manhã? Duas horas? Porque assim, galera, eu dou umas 4 ou 5 horas de diferença de um vídeo pro outro. Eu espero um vídeo dar umas 4 ou 5 horas que foi postado e eu vou e posto o outro. Não posto tipo, ah, uma agora daqui duas horas eu posto a outro. Não, não. Eu dou um tempo bacana aí, né. Vai, rifle. Rifle. Presão mortal. Bora, bora, bora. Nossa, esse upgrade aqui, ó. Death N é muito bom, galera. Essa habilidade aí do avião aí é muito bom. Mas cadê? Tá nem conseguindo pegar os balões, os balões nem tá dando a cara. Dá a cara aí pra vocês verem. Vai colocar esse upgrade de esmagar o Moab aqui, ó. Pronto. Que aí quando vir o Moab aí da rodada 40, ele não vai dar nem pro cheiro, galera. Esse aqui vai quebrar ele com muita facilidade e os outros vai ajudar pra quebrar os balões menores. Bora, bora, bora. Tá quase lá, galera. Quase acabando aqui. Oi? Oi? Etienne não... Galera, não sei porquê, mano. Por que que o nome é Etienne e ele fala que nem homem? Eu tô achando que esse nome aqui é Etienne. É porque pra nós, assim, na Helena, é Etienne. Etienne pra nós é nome feminino, né. É nome de mulher. Etienne. Oi, Etienne. Pô, vocês viram aí a dona Etienne? É o nome de mulher, galera. Eu, hein. Ih, fala, tipo... Oi, ó. Oi, é homem, ó. Systems. Objetivo. Ai, não, minha amiga. Ai, eu não entendi, não, o que eles quiseram fazer aí, viu. Bora, bora, bora. Rodada 39, vai chegar na rodada 40. Então, vocês já entenderam o que eu falei, né, galera? Já entenderam o que eu falei. Se quiser que saia ainda hoje o vídeo mostrando pra vocês como que conclui essa missão secreta aqui, ó. Essa missão secreta, vocês querem saber como que conclui? É só deixar bastante like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Faz isso, galera. Manda pelo menos... Ah, você fala, ah, Jeff, tô sem tempo, entendeu? Ah, não dá tempo, tô sem tempo. Manda pelo menos pra um amigo seu que já vai tá concluindo aí, tá? A sua parte. Vai tá fazendo a sua parte já. E o vídeo vai... Quando eu ver que o vídeo tá com bastante pessoas assistindo, muita positividade, e eu ver que vocês querem realmente ir logo à segunda parte, eu posto ainda hoje. Senão, galera, eu vou acabar postando vídeo de um outro jogo mesmo, normal, como eu tô fazendo esses dias. E é isso, ok? Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui. É nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo, hein? Falou!